Pergunta para ela em inglês, e aí depois eu traduzo a resposta dela, tá? Nery, congratulations. Was it easier than you expected the match tonight? Or do you think you made it easy for how you played tonight? You know, when we started in a season, we didn't have enough time to practice because we, unluckily, catch a corona. So, we didn't have enough time to practice together, but I want to say thanks to my teammates and especially the staff being so passionate with us, and step by step we will be better, I guess. And today I want to congratulate also the opponents because they really pushed very well, but we are happy to win 3-0. Thank you very much. Thank you so much. Eu perguntei para elas se o jogo foi fácil, mais fácil do que elas imaginavam, ou se pela forma como elas jogaram é que a partida ficou fácil. Ela disse que no começo da temporada elas não tiveram muito tempo de treinar, né, já que quatro jogadoras pegaram corona, mas ela agradeceu. as jogadoras e a comissão técnica pela paciência e agora ela sente que o time está mais integrado. Parabenizou também a equipe adversária que fez com que o Minas jogasse melhor hoje à noite. Rogério. Valeu, Lívia, e parabéns aí à Nelly Monzoy.